Você sente uma vontade incontrolável de beber? Sente que a bebida é a única coisa que te deixa feliz? O excesso de álcool tem trazido prejuízos na sua vida? Então fica nesse vídeo, porque eu vou trazer algumas dicas pra você que sofre de alcoolismo. Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos e nesse vídeo eu vou trazer algumas dicas práticas pra quem quer parar de beber. Agora se você quer entender melhor como funciona o alcoolismo, quais são suas causas e sintomas, eu te indico a assistir esse outro vídeo que eu fiz que tá aí no card, onde eu passo todas essas informações. Depois você assistir lá. E antes de te passar as dicas, eu vou pedir pra que você curte o vídeo, se inscreva no canal, porque aqui você encontra mais dicas sobre saúde mental e conteúdo que pode te ajudar no seu crescimento pessoal, beleza? A primeira dica é você entender qual é o significado que você dá pra bebida. A dependência alcoólica tem um fator emocional, então a pessoa depende do álcool pra aliviar alguma questão interna. Pra que você entenda esse fator emocional, você precisa olhar pra si mesmo e fazer alguns questionamentos. Como, será que eu bebo pra aliviar a ansiedade, a raiva ou a tristeza? Será que eu bebo porque assim eu consigo ser menos tímido? Será que eu bebo pra fugir da realidade? Ou será que minha dificuldade é em saber qual é o momento certo pra parar? Olha pra si, faça esses questionamentos e descubra o que que te motiva a beber. Tenta também identificar as situações em que você costuma beber. Qual é a quantidade, quais são os prejuízos que o álcool trouxe pra sua vida. Essa tarefa exige que você entre em contato com seus pensamentos, emoções e comportamentos e tenha mais consciência de si mesmo. E isso é muito importante pra que você saia daquele consumo automático da bebida. A segunda dica é você mudar esse significado que você deu pro álcool. Depois de ter entendido o porquê que você bebe de forma exagerada, você precisa se desconectar desse significado de dependência que você deu pro álcool. Pra lidar com o alcoolismo, você precisa entender que a bebida não é a solução para os problemas. Que existem formas mais saudáveis pra resolver as coisas. Você precisa abandonar essa ideia de que o álcool te dá superpoderes e entender que você consegue fazer as coisas sem depender de nada. É necessário acreditar em si mesmo. Mude essa percepção de que o álcool é a única coisa que te faz bem. Existem outras formas de encontrar felicidade, só que você ainda não encontrou. Então você precisa se abrir pra novas possibilidades. Aceite que o álcool é um problema na sua vida e que você precisa abandoná-lo, porque ele já trouxe muitos prejuízos na sua vida. Essa tarefa é bem dolorosa, porque exige enfrentamento, um contato direto com suas dores. Eu sei que esse enfrentamento pode ser algo muito difícil pra você por enquanto, porque você tá acostumado a fugir das situações dolorosas. O alcoolismo te condicionou a ter esse tipo de comportamento. Mas você precisa reverter isso. Se lembre que a melhora depende 90% de você. É uma luta interna que você vai ter diariamente. A terceira dica é ir se afastando da bebida aos poucos. Vai reduzindo a quantidade em que você bebe. Tire todas as suas bebidas da sua casa. Deixe de frequentar lugares em que tenham bebida. Essa é uma tarefa que exige muito autocontrole. Então mantenha firme a sua decisão de parar de beber. Com isso você vai desenvolvendo essa habilidade aos poucos. E tenha paciência consigo mesmo. Porque pra vencer o alcoolismo, você vai precisar dar um passo de cada vez. A quarta dica é buscar apoio na família e nos amigos. Converse com as pessoas que você ama e confia sobre sua decisão de se livrar do álcool. Explique pra eles suas dificuldades, suas necessidades. Ou seja, abra seu coração. É muito importante ter esse tipo de apoio. Porque uma pessoa que te ama, ela quer o seu bem e vai te ajudar a superar esse vício. Além disso, quando você tem alguma pessoa pra conversar, isso alivia todos aqueles sentimentos ruins que estão dentro de você. Aceite a ajuda ou apoio de quem quer te ajudar. Seja uma pessoa mais flexível. Você não precisa fazer tudo sozinho. E também não precisa ter vergonha por estar em uma situação de fragilidade. Entenda que esse momento é passageiro. E que depois de muitas lágrimas, você vai estar sentindo a incrível sensação de ter vencido uma guerra contra o alcoolismo. A minha última dica é fazer psicoterapia. Porque esse é um dos tratamentos pro alcoolismo. Na terapia, eu posso te ajudar a trabalhar tudo isso que eu falei no vídeo. Ou seja, entender e mudar essa percepção que você tem do álcool. Entrar no processo de afastamento da bebida e assim melhorar sua qualidade de vida. Quando o grau de alcoolismo tá muito alto, a pessoa tem muita dificuldade de fazer tudo isso sozinha. Então a terapia é uma ajuda profissional pra superar o alcoolismo e vários outros tipos de transtornos mentais. Se você precisa desse atendimento ou conhece alguém que precisa, pode contar comigo. Me chama lá no WhatsApp que a gente marca a consulta. Eu deixei o número aí na descrição. Beleza? Então esse foi o vídeo, pessoal. Eu passei aqui algumas dicas pra superar o alcoolismo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e, se possível, compartilhar o vídeo com alguém que poderia gostar também. Continua acompanhando o conteúdo aí do canal. Eu vou trazer muito material que pode te ajudar aí no seu desenvolvimento. Toda semana eu posto dois vídeos novos. Então na semana que vem, tô te esperando aqui com conteúdo novo. Beleza? Então até lá e um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho